Tive uma sessão longa com muitos projetos, pessoas aí, vereadores começaram a debater, mas faz parte, né presidente? Faz parte, o parlamento é isso, discussão, pedir, fiscalizar, enquanto tiver situação e oposição, haverá debate. O nosso papel enquanto presidente é deixar que a sessão aconteça, cumprir no regimento, então esse debate vai existir sempre. Todos têm direito de seu espaço de fala, mas a sessão foi muito produtiva, teve vários requerimentos aprovados, pedido de reforma de escola, pedido de construção de muro, de cemitério, pedido de empissarramento de ruas. Então todos esses pedidos a gente encaminha para o executivo e eu tenho certeza que o prefeito Raimundo de Naldiló, é um prefeito solícito à causa da população prazo do trânsito, irá atender os pedidos encaminhados pela Câmara Municipal, encaminhados pelos vereadores que foram eleitos pela população. Então todos que estão aqui foram eleitos pela população e é um pedido, não é do vereador A, do vereador B, é um pedido da população e eu tenho certeza que será atendido.